...dando sequência aos trabalhos do terceiro coloque internacional de pesquisas em história do Brasil Império e o terceiro encontro internacional Sociedades Escravistas nas Américas, Terra e Família vamos dar início à segunda mesa do evento intitulada Famílias e Migrações Atlânticas no Mundo Ibérico que contará com a participação da professora Ana Silvia Scott, da professora Luísa Estela Coutinho e do professor Luís Reisnik. Eu me chamo Gisele Nicolau, sou professora do programa de pós-graduação da Universidade Salgado de Oliveira e convido a todos para participar dessa mesa analisando, estudando, também levantando perguntas sobre os temas apresentados falo também que entre uma apresentação e outra eu apresentarei o currículo brevemente de cada um dos expositores aos professores também dou boas-vindas, saúdos com uma boa tarde e dessa maneira nós iniciaremos a nossa mesa com a apresentação da professora Ana Silvia Scott que é professora vinculada ao Departamento de Demografia e Núcleo de Estudos de População da Unicamp é professora permanente no programa de pós-graduação em Demografia e no programa de pós-graduação em História também da Unicamp, atua em Temas como Família, Demografia Histórica, População, Metodologia, Emigração e Imigração Portuguesa para o Brasil e foi contemplada no ano de 1999 com o Prêmio de História Alberto Sampaio pela tese de doutorado Família, Formas de União e Reprodução no Noroeste Português cada um dos expositores terá 20 minutos Bem, boa tarde a todas e todos é um prazer estar aqui com vocês, agradeço a Gisele pela apresentação e gostaria também de agradecer imensamente o convite para participar dessa mesa Famílias Migrações Atlânticas do Mundo Ibérico especialmente, um agradecimento muito especial à minha colega Vitória Esquitinho Eu vou pedir para compartilhar aqui a apresentação que eu tenho e marcar os meus 20 minutos aqui para não ultrapassar Bom, a discussão que eu estou propondo aqui ela tem que ser entendida também num contexto mais alargado e é interessante nesse ano de 2022 inserido no momento em que se completam 250 anos da fundação de Porto Alegre e 270 anos da diáspora açoriana no continente do Rio Grande de São Pedro no atual estado do Rio Grande do Sul E eu começo essa minha apresentação com uma imagem que eu acho bem interessante, que eu vou mostrar aqui para vocês que é o Monumento aos Açorianos, do Rio Grande em Porto Alegre e que é uma obra do escultor Carlos Tênios foi inaugurada lá em 26 de março de 1974 e está localizada num largo que se chama Largo dos Açorianos evoca uma caravela, remetendo obviamente a travessia atlântica realizada nos meados do século XVIII e com isso eu quero mostrar para vocês que essa questão dos açorianos está presente no cotidiano da população porto-alegrense e mais do que isso ela enseja essa apresentação que eu vou fazer para vocês aqui esse tema de conversa que a gente vai iniciar agora ou seja, além de estar no cotidiano nos monumentos da cidade de Porto Alegre o tema da presença açoriana permanece no horizonte de interesses de muitos estudiosos dessa região considerada do extremo meridional luso-brasileiro e para discutir essa questão à luz desse momento, dessa efeméride eu tenho retomado um pouco essa discussão como a gente vai ver e acho que é interessante pensar em como é que eu estruturei essa apresentação uma introdução muito rápida discutindo efetivamente as considerações gerais para se pensar essa migração açoriana pensar um pouquinho nos açorianos do Rio Grande do São Pedro dentro de uma lógica que tem a ver com a minha área de interesse que é a demografia histórica mas com um diálogo muito intenso, muito próximo com a história social pensar efetivamente em discutir a presença açoriana a partir das distintas escalas de análise que é a proposta dessa conversa de hoje utilizando como caso de estudo a atual cidade de Porto Alegre vou discutir um pouquinho com vocês as fontes e as metodologias e pensar efetivamente nessas distintas escalas de análise como é que eu estou pensando isso daí e que eu intitulei aqui como das ordens de grandezas aos estudos de casos e depois uma última parte rapidamente para discutir efetivamente quem são esses casais do número tentando mostrar para vocês essas múltiplas trajetórias e eventualmente algumas questões que afloraram a partir das metodologias utilizadas bom, acho que a primeira coisa que é importante mostrar aqui para vocês ou trazer para a memória de vocês aqui é que, como eu disse, a preocupação com o estudo da migração açoriana a partir dos meados do século XVIII no extremo sul, especificamente no Rio Grande de São Pedro é muito antiga está muito tempo no horizonte dos pesquisadores pelo menos remonta aos finais do século XIX e ainda hoje, na terceira década do século XXI merece muito interesse dos estudiosos mas numa perspectiva renovada eu acho que isso que é interessante a gente pensar efetivamente se discute eu poria um marco, vamos dizer assim uma inflexão importante a partir dos anos 2000 e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco então ela foi retomada nessas últimas décadas e eu acho que é interessante a gente pensar um pouco não apenas na migração dos casais mas pensar que essa migração dos casais é apenas uma das modalidades migratórias que fizeram parte, vamos dizer assim dessa história da ocupação e do povoamento pelos europeus, sobretudo pelos portugueses e açorianos no Rio Grande de São Pedro então obviamente existe a migração dos casais mas a gente sempre tem que ter como horizonte de pesquisa que houve sempre, inclusive desde o século XVII emigração e migração de indivíduos isolados um movimento livre, digamos assim fora da alçada mais controlada do governo da coroa portuguesa outra coisa importante também é pensar no recrutamento de soldados que também é uma realidade muito importante eu discuti isso em alguns estudos que eu tenho feito ultimamente sem contar ainda aquela saída indocumentada e clandestina vamos dizer assim ou seja, a migração dos casais está dentro desse horizonte diversificado de movimentos de população de origem açoriana para o extremo sul a outra coisa que eu acho que é importante é pensar em como que essas mudanças como que foram as inflexões no estudo em relação a essa migração açoriana para o Rio Grande de São Pedro eu acho que é legal a gente problematizar um pouco quatro pontos importantes que eu vou falar muito brevinho primeira questão da uniformidade essa é uma ideia que rolou muito tempo na historiografia, digamos, mais tradicional que talvez estivesse um pouco colada a ideia de arquipélago considerando que todas as ilhas que conformavam arquipélago eram muito uniformes e a historiografia, sobretudo a historiografia portuguesa tem mostrado que não é bem assim inclusive chegando a se dizer que estudar os açores é estudar a realidade de nove realidades distintas remetendo ao conjunto de índices a outra coisa importante é a questão da identidade açoriana também houve uma historiografia tradicional que discutiu muito falando de uma identidade açoriana inclusive anterior a esse movimento migratório para o Rio Grande de São Pedro nos meados do século XVIII e isso também já foi muito debatido e muito contestado pelos estudos mais recentes e que eu acho que é interessante pensar que essa identidade açoriana foi construída assim mas só depois que chegaram no Rio Grande de São Pedro e obviamente dependendo dos condicionalismos e das situações que essa população enfrentou e mais do que isso nem todos compartilhavam dessa identidade a outra questão que eu acho muito interessante é a questão da pobreza também é outra coisa que marcou muito essa historiografia tradicional reforçando a ideia de homogeneidade dessa população sobretudo demarcada pela pobreza e além disso a questão da pobreza remetia ao problema do acesso à terra então esses quatro eixos foram muito importantes e têm sido muito trabalhados nos estudos mais recentes o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês que eu acho que é importante como eu disse na área que eu trabalho da demografia histórica e da história social ligando obviamente essa migração dos meados do século XVIII com um projeto específico da coroa que é conhecido como a colonização por casais a minha pergunta e eu acho que é o mais interessante é entender como é que se inseriram como é que se inseriram e se integraram numa sociedade escravista e dentro do contexto da demografia histórica tem uma discussão muito importante que pauta um pouco a agenda de estudos relativo àquilo que seriam regimes demográficos que teriam caracterizado a população brasileira no passado e uma das propostas é exatamente discutir a ideia de um regime demográfico restrito aos casais restrito aos casais assorianos o que seria esse regime? um regime baseado numa economia familiar da pequena propriedade só que essa é uma questão que traz muita discussão por quê? porque os planos metropolitanos foram frustrados eu não vou retomar isso daqui porque eu vou gastar todo o meu tempo para falar sobre isso mas efetivamente os assorianos não conseguiram ir para a região que estavam destinados e tiveram que se espalhar pelo continente então a dispersão pelo território mas o que eu acho que é interessante e isso que é importante problematizar do ponto de vista da historiografia mais tradicional é que a gente não pode dizer que os assorianos ficaram à mercê do incumprimento das determinações regeis mas considerando que não compunha um grupo homogêneo e esse é um ponto de partida importante para mim eu acho que é determinante demarcar essa diversidade interna do grupo utilizaram-se de várias estratégias então é uma colocar uma tábula muito rasa dizendo que eles eram todos conformavam um grupo igualado na pobreza eles não eram um grupo igualado na pobreza e eu acho que isso é outro ponto importante como a gente vai ver e a análise de alguns casos de algumas trajetórias mostra isso efetivamente para discutir isso eu quero chamar atenção para o caso de Porto Alegre bom como é que eu estou pensando isso Porto Alegre analisar a presença assoriana a partir de distintas escalas de análise por que é importante as distintas escalas de análise porque é muito complexo exatamente pensando na diversidade dos fluxos migratórios a gente tem uma ideia precisa e concreta da presença assoriana quando os assorianos por exemplo entraram no Rio Grande de São Pedro através da política dos casais quantos circularam quantos vieram como 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 soldados quantos vieram por iniciativa própria espontânea enfim é um conjunto de questões que é muito complicado obviamente não vai dar para a gente chegar num número absoluto né então a ideia é pensar um pouco essa presença assoriana de uma maneira indireta vamos dizer assim sobretudo no caso de Porto Alegre pensando que a freguesia da Amadeus de Porto Alegre da origem à cidade foi fundada 25 anos depois que as primeiras levas chegaram no continente do Rio Grande de São Pedro tá e o que é muito importante para o caso de Porto Alegre diferente por exemplo de Viamão é que houve o apagamento da identificação dessas pessoas como casais do Nuro ou casais del Rey então a gente tem que encontrar outras maneiras de tentar identificar esse grupo então uma forma interessante que eu acho inclusive para pensar a presença assoriana é contabilizar inicialmente aqueles que são naturais do arquipélago sem nenhuma conotação de um grupo homogêneo mas simplesmente pensando na naturalidade assim a partir dos registros paroquiais é o que eu vou é esse primeiro passo que eu vou dar na sequência eu acho que é importante a gente pensar nesses registros e datas de terra na relação de moradores e nos roes confessados e comungados é esse conjunto de fontes que vai me permitir pensar essa discussão a partir de distintas escalas de análise os registros paroquiais são passivos de uma análise agregada seriada e quantitativa e me dão exatamente essas ordens de grandeza juntar numa segunda num segundo momento aos registros paroquiais ao registro de data às relações de moradores e aos roes confessados aí sim me apropriando de uma outra escala de amordagem que é a partir do cruzamento dominativo identificando tentando identificar alguns desses casais do número porque eles não aparecem assim identificados nos registros paroquiais e aí recompor as trajetórias individuais e familiares pelo menos algumas delas a ideia das ordens de grandeza como é que eu estou tentando fazer isso exatamente a partir da identificação da naturalidade os registros paroquiais podem me servir como uma ponte para estimar a presença dos naturais dos açores e as gerações descendentes então eu começo por exemplo pelos casamentos nesse período que eu estou analisando de 50 anos para aqueles obviamente que eu conheço as naturalidades porque uma parcela essa informação não consta nas minhas fontes então a primeira coisa que eu acho que é importante perceber é que no conjunto de pessoas por exemplo livres que se casaram em Porto Alegre 38% dos homens eram naturais do Brasil e 61% das mulheres eram naturais do Brasil se eu penso por exemplo nos portugueses aqueles que se casaram é interessante perceber que uma maioria dos noivos eram provenientes do Portugal se comparados por exemplo aos brasileiros as mulheres não as mulheres portuguesas naturais do continente são bastante tem um número bastante menor mas se eu subdividir o que eu vejo a presença muito significativa de homens açorianos e sobretudo de mulheres açorianas um equilíbrio importante aí das origens mas o que eu quero dizer que exatamente o resultado dessa migração por casais é a presença muito expressiva de mulheres açorianas se casando no Rio Grande de São Pedro a mesma coisa eu posso fazer para os batizados de pessoas livres examinando por exemplo qual é o percentual nos batizados que eu examino que são compostos por pais portugueses e mães portuguesas tá e quantos desses que são naturais de Portugal neste universo aqui são pais açorianos e mães açorianas de novo a gente vê uma presença muito significativa já que entre os portugueses do reino do continente e das ilhas 56% são naturais dos açores enquanto as mulheres de novo uma presença muito marcante das mulheres açorianas mais de 90% a mesma coisa aí acontece também em relação aos óbitos ou seja onde é que eu estou pretendendo chegar a ordem de grandeza já que eu não posso ter um número absoluto um número definitivo para contabilizar esses açorianos eu posso tentar relacionar eu posso tentar perceber ordens de grandezas dessa população de origem açoriana comparada à população geral e comparada por sua vez no subgrupo dos portugueses continentais e insulares então essa é a minha proporção o que eu quero dizer essas grandes levas aqui eu vou são grandes levas que não se repetiram no período seguinte mas uma maneira talvez de justificar essa presença tão importante nos percentuais como eu mostrei para vocês pode ter a ver com outros decretos que foram que foram colocados em vigor por exemplo determinando em 1808 a vinda de 1500 famílias de homens e mulheres dos açores especificamente para o Rio Grande de São Pedro ou mais tarde ainda mostrando que a coroa tinha ainda interesses em trazer essa população para a América portuguesa então o que é importante ficar claro aqui as ordens de grandezas nessa ordem de grandeza eu vejo efetivamente que no caso de Porto Alegre colonial há uma presença muito significativa dos açorianos ou seja naturais das ilhas dos açores no entanto a questão do casais do Luro ou casais do rei não necessariamente eu posso dizer isso porque eu não tenho essa informação ou seja nos registros paroquiais para recompor essas trajetórias é que eu vou me valer do cruzamento nominativo com outras fontes que eu mencionei e deslocar a minha escala de análise eu acho que aí é legal só para ter uma ideia das possibilidades um pouco isso que eu queria mostrar para vocês as possibilidades que nós temos para pensar em estudar esse grupo então como eu disse para vocês sobretudo pelo fato de Porto Alegre ter sido fundada há 25 anos de 25 anos depois nem todos os açorianos eram casais a maior parte vem da migração espontânea ou do recrutamento e alguns deles apenas uma pequena parcela constituíam os casais essa maneira de se integrar na sociedade vai repercutir obviamente na sociedade de acolhimento e o que eu acho que é interessante partir dos registros de datas de terra 60 datas de terra foram distribuídas na freguesia e o que eu acho que é importante o que outros estudos mostraram o predomínio dos homens recebendo e sobretudo de novo demarcando uma diferença entre esse grupo as distintas situações estados casal do número casal do número um dos povoadores de Porto Alegre casal que assiste em Porto Alegre filho de casal casado com filha de casal a outra coisa que eu acho importante e mostra muito a diferença é o caso de que 16% desses indivíduos assinaram um documento uma sociedade iletrada isso acho que mostra muita coisa e sobretudo a origem dessas pessoas que vieram para Porto Alegre recompor essas trajetórias pensando de novo que é muito difícil que essa população estivesse inserida numa economia familiar dentro de uma lógica de uma sociedade escravista como aquela que se desenvolveu no Rio Grande São Pedro e em toda a colônia então a gente vê que de fato muitos deles vão inclusive compor setores de lavradores socialmente muito destacados inclusive tinham políticas de seleção de cônjuges formando as redes através do casamento de maneira muito definida eu chamo a atenção aqui para alguns casais que eu consegui acompanhar e recompor através desse cruzamento esse grupo aqui o Antão Pereira Machado esse grupo todo e depois vou chamar a atenção para o último que é o Antônio Muniz Leite a coisa que eu acho que é importante aqui eu estou chegando no meu limite de tempo são múltiplas trajetórias mas todas elas sobretudo marcada aqui pelo exemplo do Antônio Pereira Machado e do Antônio Pereira Nunes a grande mobilidade interna os grandes deslocamentos internos como é que eu vejo isso? através do nascimento do registro são sucessivos filhos registrados lá em Rio Grande em Triunfo em Viamão casamentos de filhos em Triunfo Itacoaria etc etc ou seja ao longo desse um quarto de século essas pessoas foram construindo a sua trajetória e isso que eu acho que é importante delimitar não ficaram à mercê do incumprimento dos planos da coroa tiveram acesso a terra escravizados depois de peregrinar pelo continente os rois e confessados mostraram uma coisa que é muito legal que é a distribuição quem é que morava com essas pessoas inclusive a questão da agregação que é um tema que a historiografia tem falado bastante que a gente pode depois discutir eventualmente o caso que eu quero chamar a atenção é que nem sempre essas pessoas apesar de serem identificadas na documentação como casais do número não eram o Antônio Muniz Leite é o meu exemplo de como a gente tem que pensar criticamente essa documentação ainda que eles sejam identificados como casais do número como foi mostrado como está dito no registro da data de teca passada para esse indivíduo em 1773 bem posicionado na hierarquia social mas depois o que eu vejo e é essa a riqueza do cruzamento de fontes que me aparecem informações que eu não teria de fontes individuais eu vejo que esse indivíduo antes de vir para o Rio Grande de São Pedro ele foi ele migrou mesmo foi para Minas Gerais a primeira passagem dele para o Brasil foi para Minas Gerais lá e se casou com uma mineira e foi se deslocando para o Rio de Janeiro e só finalmente chegou no Rio Grande de São Pedro no Rio Grande tá e dali fugindo da invasão espanhola acabou vindo para Viamont ou seja concluindo aqui a trajetória desses grupos todos inclusive esse do Antônio Muniz de Souza me mostra sobretudo não só as muitas peripécias que eles passaram por conta dos conflitos do Rio Grande de São Pedro mas sobretudo a intensa mobilidade mas esse indivíduo não era um casal de mundo não veio com as levas dos casais na verdade eu posso dizer que ele fez uma fraude enganou se valeu da sua posição da sua naturalidade de açoriano para receber uma dotação de terra então aproveitou-se do caso de açoriano essa é uma questão importante fechando aqui as minhas considerações eu acho que a primeira coisa importante que a gente pode perceber que eu falei muito rapidamente aqui é que diferentes escalas de abordagem dão visões diferentes a gente ganha muito com o cruzamento nominativo de fontes e é uma estratégia importante e metodológica para problematizar a presença açoriana diversidade de trajetórias todas marcadas pela intensa mobilidade acho que é muito difícil a gente discutir e comprovar essa ideia do regime demográfico restrito porque a maior parte deles simplesmente acabou por se integrar nessa nova sociedade demarcada pela escravidão e sobretudo a ação desses indivíduos de acordo com seus recursos materiais e imateriais lançaram mão de estratégias muito variadas mas de qualquer maneira tiveram que se inserir ou foram inseridos nessa sociedade escravista local desde lavradores mais humildes como a gente vê até lavradores criadores com maiores posses obviamente sim tinha uma origem comum geográfica mas talvez mais do que isso talvez fossem muito mais importantes as estratégias dos recursos materiais e imateriais que trouxeram da sua experiência de vida anterior à migração ou seja a ideia aqui é aprofundar o estudo das trajetórias das estratégias de inserção e da reprodução social sobretudo pensando na construção de redes através por exemplo não só das escolhas matrimoniais mas também das redes de compadril para alguns deles eu já vou dizer para vocês elas não foram acionadas com a intensidade que eu esperaria que fossem acionadas e aqui só estou mostrando para vocês alguns estudos que eu tenho feito publicou um agora em 2022 e outros trabalhos que permanentemente me desafiam a pensar nessa migração açoriana para o Rio Grande São Pedro obrigada e estou à disposição se houver alguma questão obrigada professora Ana gostei muito da comunicação o importante apontamento sobre a migração açoriana as suas diversas formas de abordar a partir da redução de escalas a partir das trajetórias dando sequência a nossa programação eu convido a professora Luísa Estela Continho que vai apresentar uma comunicação intitulada História do Direito e Colonização do Brasil Normatividades Globais na Capitania da Paraíba Olá muito boa tarde muito obrigada Ticelli pela apresentação do título do meu trabalho é um prazer enorme estar aqui hoje nesta tarde nesta mesa eu gostaria de agradecer o convite e também de parabenizar os organizadores do evento pela 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 concretização virtual deste encontro e também saúdo os meus colegas nesta mesa é uma alegria enorme estar aqui convosco e parabenizo também a professora pela excelente apresentação sobre a migração açoriana no Brasil no século XIX foi muito gosto ouvi-la hoje a minha apresentação hoje vai numa pensa a migração e a formação das famílias num período um pouco anterior e de uma perspectiva um pouco diferente que é a da perspectiva da história do direito e bem eu vou começar falando um pouco também de onde se localiza historiograficamente a minha perspectiva e depois propor mostrar um pouco como eu tenho aplicado essa abordagem historiográfica que nós temos desenvolvido no projeto que eu coordeno como eu tenho aplicado isso usando alguns casos algumas fontes da capitania da Paraíba bem todos nós praticamente sabemos que o Brasil foi colonizado por Portugal um processo que está inserido num contexto muito mais amplo da expansão ultramarina portuguesa que estabeleceu vários pontos de contato ao redor do mundo influenciando culturas e práticas entretanto a maneira como temos contado essa história ao longo de mais de 500 anos tem variado bastante de forma muito controversa tendo as histórias por cima das histórias ser influenciadas por diferentes interpretações do passado eu não vou agora explorar todas essas tradições historiográficas entretanto eu gostaria de chamar atenção para algumas correntes que influenciaram a interpretação da história do direito no período colonial brasileiro para embasar o que eu gostaria de propor com a minha fala de hoje em relação à constituição das famílias no Brasil colonial e as migrações quando nós pensamos no direito no período colonial por muito tempo só se pensou em Portugal como produtor desse direito que foi trazido para o Brasil e dominou a produção e prática jurídica desde então essas mesmas tradições e suas extensões remeteram por muito tempo à história do direito ou à análise unicamente de leis como as ordenações por exemplo o que é completamente anacrônico nesse período as leis poderiam ser as últimas fontes a serem consultadas e aplicadas e essas mesmas leis poderiam ser por exemplo descumpridas se o monarca achasse justo por isso o direito nesse período é muito mais complexo do que se pode especular ele não é um movimento unilateral que vem de Portugal para o Brasil e não é uma história de uma fonte única nós sabemos hoje que o direito nesse período era muito mais complexo do que esse cenário que eu acabei de desenhar um sistema que precisa considerar por exemplo várias outras camadas de jurisdições que funcionavam conjuntamente quando a gente pensa por exemplo pensando nessas várias camadas que obviamente não obedecem essa hierarquia que eu coloquei aqui mas é só para mostrar um pouco como as instituições e essas várias jurisdições funcionavam quando a gente pensa em toda essa tradição eu também não posso entrar aqui em muitos detalhes por causa do tempo e porque eu queria avançar um pouco para mostrar como eu aplico essa ideia nas minhas fontes quando a gente pensa no império em todo o império português a minha questão e o que a gente tem se concentrado em refletir agora é como a gente pode explicar essa complexidade de um direito assim que seria compartilhado em proporções globais no início da idade no início da modernidade na idade temprana Portugal não é só um espaço pontual no mapa é um império de instituições globais desde os anos 70 teorias críticas vem chamando atenção para este problema como por exemplo os críticos legal studies a história de gênero e das mulheres as teorias postcoloniais na história do direito várias interpretações também ajudaram a combater a premissa de que os territórios fora da Europa eram meramente destinatários da difusão jurídica onde os sistemas jurídicos que já haviam atingido a maturidade na Europa pareciam ainda engatinhando para o mar por isso diversos estudos jurídicos e historiográficos sobre a expansão ibérica foram desenvolvidos assim como novos métodos de comparação tais como o pluralismo jurídico que ainda se discute bastante agora a tradução cultural do direito os legal transfers e a transnacionalização do direito que servem para superar a ideia de um direito limitado ao Estado nação aos nacionalismos que é uma interpretação que surge um pouco depois no tempo e também descentrar um pouco a Europa para além das fronteiras e colocá-la numa perspectiva muito mais global além dessas fronteiras físicas para resolver esse problema nós propomos o desenvolvimento de uma história global do direito no projeto que eu coordeno eu trabalho no Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory e eu coordeno esse projeto que chama-se Glocalized Normativity e nesse projeto nós propomos uma história global do direito que basicamente defende uma história crítica da produção do conhecimento normativo entendido como um processo de produção de conhecimento distribuído decorrente da tradução cultural do direito que compreende a teoria e a prática baseado num vasto uso de fontes locais em uma escala transnacional que vai além do modelo que centra a história do direito no Estado nação e isso é extremamente importante para a gente a proposta pensa uma história global do direito baseada nas ordens jurídicas e jurisdições diversas nas normatividades e no conhecimento normativo que engloba práticas instituições doutrina decisões tribunais princípios regras normas e discursos o direito que vinha de Portugal não foi inteiramente nem literalmente aplicado a colônia além do direito ser diferente quanto a sua aplicação prática não existindo enquanto corpo separado a vida cotidiana gerava problemas que necessitavam de soluções pragmáticas que não eram pré-estabelecidas ou pré-estruturadas no direito feita essa contextualização mostrando o meu ponto de partida eu vou usar exemplos de fontes relacionadas à capitania da Paraíba para mostrar como aplicamos esta proposta como estamos discutindo a família e as migrações do mundo imbérico eu escolhi mostrar como podemos entender por exemplo a família no sentido amplo incluindo o casamento a filiação o concubinato e através dessa abordagem específica da história do direito se fôssemos analisar o assunto nas ordenações por exemplo nós iríamos chegar com a conclusão que não há qualquer dispositivo que explique o que é e como deve ser realizado o casamento é somente por exemplo na legislação eclesiástica nas constituições primeiras do acervispado da Bahia que aplicou no Brasil as instituições tomadas no concílio do Trento que a cerimônia do casamento é estabelecida e as penalidades explicadas para quem não seguisse os rituais ou descumprisse os impedimentos mas se nós quiséssemos analisar a divisão dos bens do casamento aí sim nós teríamos que por exemplo recorrer às ordenações eu estou sempre usando esse vou usar agora esse exemplo da ordenação porque ela é muito emblemática essa coletânea de leis escritas portuguesas que foi muito referida durante várias décadas pela historiografia se nós olhássemos para essa divisão dos bens do casamento aí sim nós tínhamos que recorrer às ordenações para ver que havia o sistema de cartas da metade e o didote e a arras mas casar simplesmente não era um ato igual para qualquer ou para todas as pessoas o status e a condição das pessoas influenciavam bastante no processo e isto era o que mais relativizava o instituto por exemplo as regras podiam ser flexibilizadas pelas dispensas que podiam ser requeridas à igreja caso houvesse impedimento para casar diante de uma situação extrema em 1708 o propósito das missões concederam uma dispensa de consaguinidade a Sebastião e Mariro Couto para casarem argumentando que a noiva era pobre e tinha tido um filho do noivo estando então incapacidade para poder casar por ser pobre e infamada não havendo quem casasse com ela desde que não tinha dote para chamar marido dote para chamar entre aspas mas esta opção para resolver o problema do dote de Maria podia ter outras soluções dependendo de outros estados o dote que era estabelecido nas ordenações não por acaso poderia ser pago pelos reis por exemplo para pessoas em condições específicas órfãos que estivessem na misericórdia de Lisboa e que decidissem ir para o ultramar por exemplo Isabel de Siqueira órfã de Lisboa migrou para a colônia para se casar com João Correia governador da capitania da Paraíba em 1616 órfãos eram diferenciados dos órfãos mas também dos filhos legítimos e legitimados por exemplo vários status que se possuía dentro quando a gente pensa nesse status de família os pais os pais que não casassem de acordo com o concílio de Trento poderiam pedir ao rei a legitimação de suas filhas e filhos para garantir seus direitos de herança honras e nobreza padres podiam pedir a legitimação de filhos e filhas tidas com mulheres no Brasil colonial com as quais viviam e constituíam famílias na prática entretanto caso um padre chegasse a casar segundo o concílio de Trentino com alguma dessas mulheres poderia ser julgado e condenado pela inquisição por causa do respeito pelo sacramento como por exemplo o pedido de legitimação deste padre que teve mais de um filho com uma mulher separada portanto um caso que também menciona separação e divórcio que neste caso era tratado na jurisdição eclesiasta com isso eu quero mostrar que havia toda essa complexidade entre essas jurisdições e essa pluralidade de fontes que precisavam ser necessariamente complementadas quando a gente pensa o direito neste período mas voltando a essa separação e esse divórcio ela jamais poderia implicar na possibilidade de casar uma segunda vez nestes casos as pessoas podiam ser acusadas de bigamia por desrespeitar o sacramento e acabar sendo julgadas também na jurisdição da inquisição por exemplo Antônio da Costa de Almeida escrevendo a fazenda do rei na capitania da Paraíba foi acusado de cometer bigamia por fazer vida de verdadeiros casados com sua mulher Maria Simões que o acompanhou na imigração para o Brasil desde Portugal Antônio deixou-a na capitania e voltou para Portugal para confirmar seu ofício e supostamente casou lá em Portugal novamente com Filipe Barbosa entretanto ainda descobriu-se que Antônio durante o processo de acusação de bigamia na inquisição que Antônio fora casado pela primeira vez em São Tomé portanto viver e construir uma família implicava em mais do que ter um casamento formal nos formatos do concílio de Trento a prática muitas vezes podia ser a mesma viver como família mas alguns atos formais de direito casar nos ditames tridentinos por exemplo podia levar uma pessoa a ser queimada na fogueira essas implicações também eram discutidas em outro nível da literatura pragmática com consequências práticas o casamento dos índios foi objeto de discussão profícua no império inserida numa discussão mais ampla sobre o casamento dos novos povos que os portugueses começavam a ter contato isto porque obviamente os índios que haviam se convertido queriam casar ou já eram casados antes da conversão e com isto eu quero mostrar a discussão global deste assunto no império para saber se um índio convertido poderia continuar casado com seu companheiro ou sua companheira depois de se converter era preciso saber primeiro se aquele casamento anterior podia ser considerado de acordo com a lei da natureza ou não essa discussão foi profícua em todo o império desde o Brasil ao México até chegar ouvir por exemplo de Goa na Índia e também do Japão e da China por exemplo há livros publicados sobre o assunto no México há documentos que discutem sobre essa natureza do casamento que são encontrados por exemplo hoje na Biblioteca da Júlio que fazem parte da discussão da segunda escolástica sobre vários povos com quem os portugueses estavam em contato este por exemplo da Torre do Tombo discute o casamento dos japoneses no século no século 16 e este mais recentemente que eu encontrei em Manila também são casos de padres que estavam no Japão e enviaram essa consulta enviaram vários casos práticos para alguns padres que estavam em Goa o centro do estado do estado da Índia questionando sobre se podiam considerar ou não o casamento dos japoneses como um casamento segundo a lei da natureza é uma questão que por exemplo vai se repetir novamente a mesma questão vai se repetir também por exemplo na China se o casamento deles podia ou não ser considerado conforme essa tal lei da natureza é uma questão que vai se repetir bastante dentro do que a gente chama dessa literatura pragmática no fim eram várias as opiniões dos missionários e professores e teólogos na Europa prevalecendo sempre a solução mais provável diante de casos práticos apresentados era o direito sendo construído para novas circunstâncias trazidas por um mundo que cada vez mais se conectava diferentemente os casamentos de escravos trazidos de várias partes de África eram registrados nos respectivos livros das arquidioceses quando batizavam filhos indicavam se o filho era livre ou escravo natural ou legítimo mostrando que os escravos casavam segundo os termos de Trento mas também viviam em relações familiares de concubinato mas não só filhos de escravos foram registrados como filhos de pais incógnitos um dos casos possíveis há muitos outros casos de pessoas de vários estados a registrar filhos de pais desconhecidos o que demonstra que mesmo que uma mãe vivesse com seus filhos eles eram reconhecidos como uma família e a filiação registrada portanto muitas pessoas construíam famílias sem seguir o procedimento de Trento e essas famílias eram igualmente reconhecidas de alguma forma mas a aparência e o exemplo eram ou eram importantes de privilegiado não era filha legítima mas podia ser tornada como entre aspas se de legítimo casamento nascida fosse fecho a minha situação não eram casados mas a mulher era tida teuda e manteuda essa aparência ou exemplo que evitava o escândalo público era apreciada também pelo exemplo religioso que fornecia por isso João de Almeida Barbosa da Brigada Real da Marinha teve problemas depois de chegar a Paraíba para administrar o engenho de Santa Ana de Gargaú com sua suposta mulher Violanta Barbosa de Jesus bem no início não havia nada para desconfiar até o governador descobrir que a verdadeira esposa do artilheiro tinha ficado em Lisboa questionado ele confessou ser aquela senhora que o acompanhava uma viúva com quem ele vivia por muito tempo chamada Maria Ofêmio considerado um escândalo para o público ambos foram colocados no presídio da fortaleza do KVD portanto sem dúvida o casamento era estimulado e valorizado num certo tipo de discurso o que não impediu ele também ser flexibilizado na prática para justificar o que eu estou a dizer eu vou dar um outro exemplo a carta regia de 2 de setembro de 1603 determinou a proibição da fundação de mosteiros de freiras em Pernambuco e na Bahia mas ela permitiu a fundação de recolhimentos para donzelas eu cito a palavra que é utilizada na carta regia e ofens uma vez que estas podiam casar e povoar o Brasil de iniciou a cotação gente principal e honrada que é o intento com que no princípio do seu descobrimento fechou a minha situação em outra carta regia de 16 de outubro de 1607 a fundação de mosteiros foi novamente proibida sendo necessário pedir especial autorização ao rei para efetivar suas construções numa tentativa de obrigar mulheres a não seguir a vida religiosa para casar e povoar o Brasil as proibições dessas construções de conventos na colônia é crucial para compreender o movimento migratório na segunda metade do século XVIII porque o alvará de Dom João V de 14 de abril de 1732 proibia a saída de mulheres para o reino sem sua autorização o rei resolveu mandar proibir que de todo esse estado do Brasil não venham mulheres sem licença minha antes de embarcar para Portugal portanto as mulheres deveriam ser investigadas se não estavam deixando a colônia com fins de seguir a vida religiosa na metrópole os pareceres eram enviados ao conselho ultramarino essa verificação generalizou-se tanto que qualquer mulher que quisesse viajar ao reino precisava de autorização do governador mesmo que não pretendesse entrar em convênio também a migração da administração colonial dos militares e magistrados desde Portugal implicava em separação de famílias quando os funcionários do rei retornavam após alguns anos ou se reuniam com a família na colônia entre a capitania da Paraíba e a metrópole pessoas vinham e voltavam reuniam-se com as famílias e as abandonavam por várias razões mulheres aparecem pedindo para serem reunidas ao marido ou como justificativa para um retorno ao reino Amaro de Barros Lima natural de Ponte Lima e morador na Paraíba retornou ao reino em razão de uma doença e por conselho dos médicos para mudar de áreas para sua pátria natal por isso pediu autorização ao rei para trazer ao reino sua mulher filhos e uma cunhada que ficaram no Brasil Antônio José de Oliveira ajudante de infantaria auxiliar na cidade da Paraíba pediu ao rei em 1776 para lhe conceder a licença de um ano para ir ao reino em socorro de sua mãe e duas irmãs donzelas que estavam em situação financeira arruinada donzelas é a palavra utilizada no documento em ofício de 1803 Luís da Motefel governador da Paraíba remeteu um requerimento ao secretário do estado da marinha e outra mar solicitando poder voltar ao reino com sua esposa que corria o risco de ficar cega por causa de uma doença que foi agravada pelo calor no Brasil uma vez que veio de Portugal depois de tanto chorar pela partida do esposo ela se negava a voltar sem ele para Lisboa e ele não podia sustentar duas casas outros documentos mostram pedidos de retorno a Paraíba o negociante João Maristo de Almeida e Albuquerque requeriu o passaporte para voltar a Paraíba onde era casado e desejava ficar permanentemente em 25 de outubro de 1819 foram passados os passaportes à família do governador da Paraíba Joaquim Rebelo Rosado constituída da mulher sua filha e um criado em função do requerimento feito pela sua mulher ao rei Tom João VI sob o argumento de que seu marido havia mandado chamar a sua companhia e porque já tinha navio pronto para atravessar o Atlântico estes documentos continuam a fornecer provas acerca da composição das famílias na Paraíba colonial e elas não eram extensas nem nucleares como a historiografia nos fez crer por tanto tempo para o nordeste brasileiro e como a historiografia brasileira tem demonstrado já brilhantemente a maioria é composta de homens esposas filhos e poucos criados às vezes no máximo incorporando uma cunhada órfã ou um cunhado são provas são provas também de que o estado das pessoas o status influenciam nestas práticas relacionadas ao gênero condição e constituição das famílias e migração e aqui eu termino com o meu último exemplo algumas pessoas pelo cargo que exerciam tinham limites no momento de constituir essas famílias os ouvidores precisavam de autorização real para se casar no Brasil pois juízos de fora desembargadores e ouvidores eram proibidos de casar nas terras de conquista sem autorização real os ministros que se casassem no ultramar sem licença de sua majestade seriam riscados de serviço conforme prevê o decreto de 26 de março de 1734 por isso Manuel Caldas foi juiz de fora de Vila de Arcos de Valdevez e trabalhou no Brasil como ouvidor da Paraíba por mais de 4 anos quando resolveu casar com licença real na cidade de Pernambuco também solicitou licença em 1747 com base naquele decreto o ouvidor da Paraíba Antônio Ferreira Gil para casar com a filha do Capitão Mó de Pernambuco Teresa Josefa da Costa com estes casos eu quero insistir no argumento de que para entender a constituição das famílias no sentido amplo e as migrações nos mundos ibéricos pelos olhos da história do direito é preciso entender como e porque as leis portuguesas nunca foram aplicadas cegamente nos espaços coloniais na verdade as práticas nunca incorporaram estritamente um modelo estrangeiro mas se ressignificaram as normas construíram outras desobedeceram muitas ou simplesmente nunca chegaram a ser conhecidas em diferentes partes do império partindo desse cenário complexo fica mais claro mostrar que a realidade do dia a dia era diferente do que prescreviam leis escritas que aliás não eram redigidas apenas por um legislador todo poderoso no espaço imperial outras leis além das ordenações filipinas eram constantemente elaboradas especialmente para as colônias por exemplo as leis extravagantes e até mesmo leis religiosas entre aspas reproduziam as decisões do concílio de Trento no Brasil como eu mostrei hoje mas outras fontes do direito foram igualmente importantes como a doutrina jurídica novas instituições foram criadas para as colônias como o conselho ultramarino e também elas moldaram novas formas de traduzir problemas cotidianos em documentos formais enviados ao filho e dentre muitas outras implicações as práticas normativas alimentaram e retroalimentaram o direito da época tornando-o flexível flexível segundo a instabilidade própria do início da modernidade variando segundo o gênero e as sexualidades a religião e os estados e condições das pessoas eu agradeço bastante a atenção e me coloco à disposição agora para ouvir as vossas perguntas e no final temos alguma discussão muito obrigada muito obrigada professora Luísa Coutinho faltou a apresentação da professora Luísa como ela mesma apontou ela vem da área da história do direito e dos estudos de gênero com ênfase na história das mulheres do direito português e colonial brasileiro através da análise de fontes diretas e leitura paleográfica de documentação arquivística ela faz parte do Max Planck Institute a professora Luísa Coutinho quero parabenizar pela excelente apresentação dando sequência à mesa eu convido o professor Luís Reisnik que é professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro atuando na graduação no mestrado e no doutorado desde 2017 o professor Luís Reisnik é coordenador nacional do Prof. História que é o mestrado profissional em ensino de história em rede nacional com 39 instituições associadas atualmente ele coordena o Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores o professor Luís Reisnik vai apresentar uma comunicação intitulada recepção de imigrantes durante a grande imigração fluxos e políticas muito obrigado Gisele pela sua apresentação e quero agradecer bastante aos organizadores pelo convite eu confesso que eu fiquei um pouco sem saber exatamente porque os organizadores me chamaram eu não sou estudioso de demografia também não trabalho exatamente com sala da família mas eu entendi que os organizadores queriam que apresentassem alguns aspectos de um dispositivo de recepção que foi a hospedaria de imigrantes da Ilha das Flores e aqui eu vou fazer isso de qualquer maneira já valeu a pena porque certamente eu acabei de escutar das minhas duas colegas duas muito estudantes apresentações inovadoras para mim com isso para mim pelo menos já valeu bastante a pena né eu vou trabalhar com como eu entendi que os organizadores queriam que eu pensasse alguns aspectos da hospedaria da Ilha das Flores eu fiquei me perguntando o que exatamente eu poderia apresentar que pudesse ser interessante num congresso num simpósio dessa natureza então eu vou aqui apresentar após a minha breve produção eu vou apresentar três questões rápidas né a primeira é a forte correlação que teve a criação da hospedaria e o seu funcionamento como um todo com as questões sanitárias que circundavam as cidades do Rio de Janeiro na época corte imperial e as redondezas o segunda o segundo eixo a segunda questão é tentar já que nós estamos falando sobre o estado de família eu fiz um rápido uma rápida montagem de uma tabela para tentar pensar alguns fluxos a partir de vínculos familiares e por fim o terceiro item o terceiro eixo que eu quero apresentar aqui hoje nesse tempo que nós temos é pensar a hospedaria à luz da noção de cadeias migratórias muito bem deixa o primeiro então a gente está em frente a uma imagem muito significativa eu escolhi ela não porque necessariamente ela está no período que a gente vai trabalhar a gente vai trabalhar no século XIX essa é uma é uma imagem são poloneses e russos de 1919 aliás não são nem os os imigrantes mais típicos do XIX mas eu achei essa foto tão expressiva para pensar estruturas familiares a quantidade de homens mulheres uma quantidade enorme de crianças muito bem rapidamente apresentando a hospedaria a hospedaria de imigrantes a hospedaria já foi criada em 1883 pelo governo imperial nesse sentido é a primeira hospedaria pública oficial do império do Brasil a hospedaria do Brás de São Paulo que é a hospedaria que mais recebeu imigrantes no país foi fundada um pouquinho depois em 1887 na verdade tanto a ilha das flores como a hospedaria do Brás eles tiveram um conjunto digamos assim de precedentes de alojamentos de o que eles chamavam de depósitos ou de hospedarias para recepcionar imigrantes durante pelo menos a segunda metade do século XIX tanto no Rio como em São Paulo existiram várias e também existiram algumas espalhadas pelo país como vocês podem ver nas duas imagens a primeira imagem é de 1888 é claro que elas não estão tão nítidas assim a segunda imagem de 1930 mas eu só quero chamar a atenção que com o fluxo migratório crescente nesse momento que é o da grande migração vamos convencionar entender que a grande migração nesse caso são as duas últimas décadas do século XIX e início pelo menos até a primeira guerra mundial alguns ainda estivessem até 30 mas é só para dizer que esse enorme fluxo do final do século XIX início do XX fez com que esse mesmo dispositivo de recepção essa localidade se ampliasse bastante então na primeira imagem a imagem que está à minha esquerda pelo menos ela ela compartilha cerca de 800 pessoas né e praticamente só tinha aquele prédio que vocês estão vendo e esse prédiozinho na frente que era um prédio para colocar bagagem recepção etc a segunda imagem já é um grande complexo ela se alargou bastante ela já comporta cerca de 3 mil pessoas por vez né também a nível de introdução é importante dizer que a hospedaria da Netflix é muito similar a tantos outros dispositivos de recepção que vocês todos certamente ouviram falar e que foram praticamente todos criados nesse momento da grande migração principalmente europeia para as Américas né então nós temos na Argentina a primeira rotonda de patóis de imigrantes no Canadá antes do PIR 21 teve o PIR 2 que foi também do início finalzinho do PIR 19 início do 20 nós temos aqui no Brasil a hospedaria dos imigrantes de São Paulo a do Brás quero dizer de um lado quer dizer que a Ilha das Flores é muito similar a todas elas né nos seus serviços no processo de recepção naquilo que dispunha para os imigrantes como um momento de passagem digamos assim entre aportar no Brasil nas Américas etc aí para o interior talvez a diferença seja a Elis Island que não foi exatamente o local em que os imigrantes dormiam eles passavam poucas horas mas no conjunto todos tiveram alguns dias para dormir mas se elas nos seus serviços digamos assim nas suas funcionalidades elas são dispositivos muito similares elas têm algumas diferenças eu queria chamar aqui nesse momento de introdutória rapidamente uma diferença em relação ao hospedaria do Brás por exemplo né como nós sabemos nessa mesa tem a Ana Scott a Ana Scott trabalhou com vários dados ligados aos registros da hospedaria do Brás a hospedaria de São Paulo a hospedaria do Brás né a cidade de imigrantes de São Paulo ela foi fundamentalmente um suporte para os fazendeiros paulistas né os imigrantes entraram para o Porto Santo e se dirigiam diretamente de trem né tinha uma estação de trem dentro da hospedaria de imigrantes de São Paulo lá do Brás e dali se dirigiam para os diversos locais de trabalho e regra geral durante pelo menos uma parte do período a maior parte foi subsidiada já haviam com o contrato estabelecido a hospedaria de imigrantes de São Paulo é um pouco distinta primeiro que ela foi uma hospedaria que apesar de localizada né primeiramente na província do Rio de Janeiro depois no estado do Rio de Janeiro ela não era uma hospedaria para o Rio de Janeiro mas para o país como um todo e regra geral na sua primeira década pelo menos a maior parte dos imigrantes se dirigiram para núcleos coloniais núcleos do estado né do império depois do governo republicano também tem núcleos coloniais dos estados alguns núcleos com financiamento privado mas em grande parte pelo menos na primeira década um eles iam para várias partes do país esses imigrantes foram muito para o sul é verdade e dois no início a expressiva maioria foi para os núcleos colonial tinham também alguns contratos do governo imperial e mesmo do governo republicano depois para trazer esses imigrantes para o Brasil feita essa introdução eu queria então trabalhar com esses três aspectos que eu mencionei rapidamente né o primeiro aspecto diz respeito ao fato de que a criação da hospedaria das flores certamente tem a ver com o fluxo migratório crescente para as Américas e para o Brasil em particular então você tem um crescimento na década de 80 em particular é muito forte né desse fluxo migratório principalmente europeu né principalmente italianos portugueses espanhóis mas também alemães austríacos e outros mas basicamente italianos espanhóis e portugueses e que cresce desmesuradamente na década de 80 mas chama a atenção que a sua localização na ilha das flores ela tem um elemento muito particularizado que de certa maneira tem algumas semelhanças com o que eu recorri em Elisales que ocorreu em La Rotonda na Argentina que dizia respeito à proteção digamos assim dos imigrantes em relação às doenças e epidemias que engraçavam pela corte imperial pela na capital do Brasil né essa foi uma preocupação forte em toda a segunda metade do século XIX né as epidemias que engraçavam e e estava-se particularmente preocupado com o falecimento de uma percentagem maior né de imigrantes do que aqueles que já residiam digamos assim na cidade do Rio de Janeiro há mais tempo então tinha inclusive a partir do relatório da junta central de estado pública de 1976 tinha dados estatísticos lá confirmados consagrados um diagnóstico digamos assim que colocavam que aqueles que estavam há menos tempo digamos assim aclimatados à cidade eles tinham uma rince de falecimento nesse sentido a ideia foi tentar afastar o dispositivo de recepção né uma possível hospedaria da 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 corte da cidade né evidentemente que ele tem que afastar mas também não pode ficar tão longe assim de maneira que ele não possa usufruir dos serviços que a cidade vai ter né como o porto depois as estradas as ferras né pra pra poder ir embora pras localidades de recepção então a localização numa ilha e essa ilha fica no meio da Baía de Guanabara hoje é o município de São Gonçalo que é do outro lado digamos assim da Baía de Guanabara em relação a cidade de Janeiro mas ao mesmo tempo é pertinho de Interói pra quem conhece essa região mas ao mesmo tempo é bem guarnecida de vias ferras e também saindo pela Baía de Guanabara você consegue também sair por navio então a ideia é ir pra uma ilha salubre é o que a gente chamou ao longo do nosso estudo de uma quarentena exaversa era um formato para a proteção desses imigrantes em relação às epidemias que ingraçavam dentro digamos assim da localidade do país então esse é um aspecto que eu acho que é bastante importante porque isso de alguma maneira veio contestar algumas outras narrativas na historiografia da imigração em relação à criação da Ilha das Flores né o segundo aspecto eu estou tentando correr porque eu sei que eu não tenho tanto tempo assim o segundo aspecto é eu fiz esse brevíssimo levantamento dos seis primeiros anos de ingressos de imigrantes na hospedaria da Ilha das Flores como vocês podem ver na tabela de baixo né entre 1883 e 1929 né ingressaram no Brasil via hospedaria da Ilha das Flores cerca de 620 mil imigrantes somente nas primeiras décadas né até o meado de 1900 foram mais da metade de vista foi um movimento macio isso também tem um pouco a ver com o fato de que com a proclamação da república um pouquinho depois disso a política republicana foi a descentralização da dos processos de recepção de imigrantes e isso significa um certo esvaziamento da própria hospedaria da Ilha das Flores e a criação inclusive de outras hospedarias em outras localidades em outros estados do país o governo republicano retoma a política de centralizar não centralizar mas investir mais fortemente nas políticas imigratórias a partir de 1907 mas essa é uma outra conversa então por isso mesmo quer dizer entre 1883 e 1900 são 360 mil entradas como vocês podem ingressos como vocês podem ver se nos seus primeiros anos para o 90 mil quase que o conjunto foi na década de 90 que teve uma entrada realmente muito forte de imigrantes no Brasil e em várias localidades particularmente pelo Porto do Santo São Paulo mas também fortemente pelo Porto do Rio de Janeiro que como eu já disse na hospedaria depois eles se espalhavam pelo conjunto do país como a gente pode perceber nessa tabela eu não tenho eu não consegui ainda porque me remetia a um trabalho muito mais árduo a saber a diferenciação por gênero masculino e feminino isso podia dar inclusive outras elocudações digamos assim mas cerca de 90 mil ingressantes nós temos uma percentual de quase 50% de pessoas casadas então vamos dizer que é o casal metade homem metade mulher e cerca de 50 mil pessoas solteiras o que não se não soma é porque são não é não dito digamos assim na falha na no próprio registro de qualquer maneira desses solteiros a gente fez uma contagem que até os 15 anos devia ter 25 mil não porque eu acho que é possível né que boa parte até 15 anos certamente eram eram os filhos que vieram juntos com a família né só que a gente sabe que isso isso depende muito né quer dizer nós temos inúmeros casos de crianças homens vamos chamar assim com 14 anos de 13 anos mesmo que vieram sozinhos fazer a vida no Brasil nós temos inúmeros casos principalmente de mulheres mais velhas e seis a gente encontra isso na dos registros de seis a sete a nove anos que vinham com famílias em todo caso o que eu quis de alguma maneira realçar a partir da possibilidade que a gente não consegue sacar exatamente né quantos vieram sozinhos quantos vieram familiares é que tem tem um expressivo contingente quando as pessoas não estão casadas com mais ou menos né os até 15 anos nós temos um expressivo contingente de imigração que é uma imigração familiar né eu estou chamando atenção disso porque a gente pensar que existem os estudos para São Paulo por exemplo né certamente tem um contingente grande de crianças né os estudos da maneira que a Silvia Batané está procurando esporte 30% de crianças no certo período final do século XIX que chegaram pelo Porto de Santos mas você tem um número muito expressivo né na pirâmide demográfica de mais homens do que mulheres como um todo significa um grande número de homens solteiros né é a dedução que eu faço é que na medida que a Ilha das Flores foi um hub né foi um caminho foi um dispositivo que levou boa parte desse contingente para os núcleos coloniais é isso também fez uma certa diferença entre os ingressantes nessa hospedaria na medida que eles estavam indo para núcleos coloniais enquanto famílias que iam permaneceram no Brasil né mas sabemos que as taxas de retorno foram muito grandes mas quanto mais familiar a imigração menor era a taxa de retorno e nós acreditamos que essa também de certa maneira é uma especificidade para aqueles que ingressavam pela hospedaria de imigrantes da Ilha das Flores um terceiro bom naquela naquela imagem eu apresentei os polonelos de 1919 aqui eu estou apresentando uma imagem de 1911 um pouco fora também do que a gente está conversando mas certamente essa é uma imagem mais dos dos imigrantes mais típicos passando pela ilha em geral eles tem cara de italiano certamente expressivo mas italiano como vocês podem ver tem muitas mulheres tem homens tem umas crianças na frente apesar de que a foto não está tão nítida assim né e por fim eu quero tematizar a Ilha das Flores a partir da noção de cadeias migratórias né e por que que eu estou primeiro essa é uma noção muito utilizada dentro da geografia da imigração cadeias migratórias e redes né ela supõe fortemente né primeiro lugar que uma suposição forte é que os imigrantes não vieram desavisados meados nos últimos décadas de 19 certamente havia muita informação sobre o Brasil sobre as localidades no Brasil na Europa e a velha imagem que nós temos né uma imagem muito tradicional de que eles vieram enganados desavisados de que vieram a terra do leite do mel e que isso deram tudo para os navios decepcionaram essa imagem está um tanto distorcida nós temos inúmeros estudos que mostram que efetivamente as levas e levas de imigrantes eram um pouquinho mais informadas em relação ao que eles esperavam inclusive inclusive com elas avançam no sentido de pensar que esse conhecimento também se fazia a partir de familiares conhecidos aldeões vizinhos das localidades na Europa que tinham emigrado e que através das cartas estariam circulando digamos assim e esse conhecimento se daria para aqueles que estavam na Europa para virem para o Brasil e mais do que isso principalmente familiares de aldeões pessoas da vizinhança enfim pessoas das mesmas terras poderiam dar guarita para muitos deles quando chegassem aqui no Brasil estou chamando a atenção disso porque isso de alguma maneira explica tanto a criação das hospedarias como explica o final das hospedarias em parte é claro que o final dos hospedarias também se explica pelo 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 dissenso dos fluxos migratórios mas também em parte se explica por ter se consolidado digamos assim redes de recepção ética nacionais que de alguma maneira tornaram obsolescente os próprios dispositivos de recepção eu vou dar um exemplo meu tempo está terminando para tentar explicar um pouquinho mais do que eu estou querendo chamar a atenção então nós temos que nesses dez anos entre 1883 e 1893 entraram cerca de 280 mil imigrantes a grande mais como vocês podem ver italianos portugueses e espanhóis na hospedaria de les los eu vou apresentar um quadro grande mas o que me interessa nesse quadro fundamentalmente é a proporção entre os que entram no porto e os que entram na hospedaria de les los qual é a suposição básica então no caso dos alemães 64% dos que entraram pelo porto do Rio de Janeiro foram prender as forças a suposição é que eles usavam desse dispositivo para poder ser encaminhado a partir daí seja encaminhado para locais coloniais seja encaminhado para outras localidades seja feito uma triagem qualquer para locais de trabalho mas eles precisavam da hospedaria como um espaço que pudesse lhes alojar lhes hospedar lhes dar a guarita inicial no país para poder então subir os seus locais de trabalho a suposição é que austríacos e alemães nesse momento histórico ainda em 64, 92 não tinham tantos núcleos estabelecidos digamos assim no caso dos espanhóis e italianos a suposição é que entrou pelo porto não foi para a ilha porque se encaminhou sozinho ou de outra forma para os seus locais de trabalho italianos e espanhóis é uma média de 50% e no caso dos portugueses como vocês podem ver apenas 28% dos ingressos no porto do Rio de Janeiro ingressaram na hospedaria de imigrantes a nossa interpretação é que os portugueses efetivamente já constituíam por razões relativamente nobres já constituíam redes de sociabilidade tanto na cidade do Rio de Janeiro como pelo interior que eles permitiram que não tivesse digamos assim o apoio da própria hospedaria de lhes coisas a pergunta que a gente fez para terminar a partir daí era muito bem mas se assim é quem são esses 28% que ingressam dos portugueses que ingressam e a gente tem como hipótese não tão comprovada mas a gente está estudando alguns casos que exatamente são aqueles que vão se dirigir para para alguma atividade rural fortemente enquanto talvez uma parcela expressiva dos outros talvez se dirigissem para as cidades urbanas o Rio de Janeiro é conhecido como uma grande cidade portuguesa nesse momento histórico então eu trouxe um caso que é o caso exemplar onde foi consultado Clemente Amari que junto com seus filhos Maria César Antônio 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 emigraram de Passá de Vinhagem na região de Brasil para seguir na direção do Brasil em Lisboa embarcar no Valpor Váltima em 1889 20 dias depois chegaram na hospedaria e seguiram para a região de Cantagala para trabalhar fazendo o barão de Nova Fribur então talvez os 28% efetivamente fossem os portugueses que se encaminharam pelo menos uma boa parte deles ainda sem trabalho então com algum contrato estabelecido para o interior da província do Rio ou do estado do Rio de Janeiro encaminharam para trabalhos rurais então a tentativa aqui foi muito rapidamente dar a luz digamos assim do que do que first pedreiro e das todas a partir dessas três questões muito rápidas e ligeiras uma que as questões sanitárias acompanharam a trajetória dessa espadaria durante o tempo todo eu só comentei sobre a questão da sua criação na Ilha das Flores enquanto espaço insular que era uma ilha que ativamente longe perto do estado de Janeiro segunda questão foi o levantamento de algumas algumas relações cerca dos aspectos da imigração familiar que passava para os estados e o terceiro aspecto diz respeito à importância de se pensar noção de cadeias migratórias para se pensar qual é a funcionalidade no caso dessa escravia da Ilha das Flores agradeço desculpa já por ter passado o tempo tá gente tem aqui algumas perguntas podemos fazer inicialmente dirigindo para cada um de vocês e aí eu dou um tempo para a formulação de respostas então eu vou levantar as perguntas para a professora Ana primeiramente tem a pergunta da Vitória Schettini que tá parabenizando-a dizendo assim você sempre nos fazendo pensar em metodologias para melhor entender a imigração barra imigração no Brasil gostaria que você falasse um pouco mais sobre o perfil econômico desses grupos açorianos no Rio Grande em relação ao senhor que passou por Minas você conseguiu perceber por onde ele andou na capitania barra província e qual período eu também tenho uma pergunta né aqui se deve a tendência de casamento por parte das mulheres açorianas os vínculos matrimoniais eram contraídos com indivíduos de quais procedências as fontes elas conseguem demonstrar então eu vou dar um tempo para a senhora responder e em seguida eu faço as perguntas que estão aqui no chat para a Luísa e para o professor Luiz Resnick Obrigada Gisele por passar as questões também você breve antes de responder eu só queria dizer que foi muito boa a mesa né sou meio suspeita para falar mas achei muito muito boas as falas da Luísa e do Luiz e tocam ambos tocam em muitas coisas que eu tenho trabalhado então dava só para a gente bater papo aqui entre nós tantas coisas legais que vocês falaram mas respondendo aí a pergunta da Vitória obrigada Vitória eu acho que trabalhar com migração é sempre um desafio qualquer período que a gente for trabalhar o Luísa aí está pensando a Luísa que também trabalha nessa perspectiva de Portugal Brasil é sempre um desafio então eu acho que pensar metodologicamente as possibilidades das nossas fontes faz parte da né do enfrentamento ao problema né e é muito e é muito de fato desafiador o caso dos açorianos é muito mais desafiador até por conta dessas dos diferentes fluxos migratórios né no caso do do Antônio do Antônio Muniz né é é interessante porque ele vem lá sai de Portugal a informação que eu tenho veja as minhas fontes não deram talvez e isso é uma outra coisa que eu gostaria de fazer é que no arquivo da cura metropolitana de Porto Alegre tem uma documentação maravilhosa que se chama os autos de dispensa ou justificação matrimonial então todas as pessoas que se casam lá e que eram de fora tem que ter essa documentação né e eu não cruzei isso daí e aí poderia perceber um pouco dessas trajetórias né sobretudo dos portugueses que vem pra cá e assorianos o perfil econômico como eu disse é muito variado eu posso ter pessoas que são que se enquadram naquela naquela ideia de pobreza mas isso né assorianos e não assorianos né porque porque a sociedade é desigual é altamente hierarquizada né os recursos não são distribuídos igualmente então tem assorianos que fazem parte da elite né que dominam inclusive participam de cargos na câmara são grandes proprietários de escravos etc etc e aqueles que não inclusive espacialmente eu não não deu tempo de falar dos rojos confessados mas eu tenho estudado e um outro colega Luciano Costa Gomes também tem estudado um pouco isso daí e se percebe por exemplo que uma parcela importante dos assorianos estão situados na parte digamos rural de Porto Alegre Porto Alegre tem esse núcleo urbano mais centralizado que é em torno da Madre de Deus mas tem áreas que se concentram lavradores então muitos assorianos estão lá então isso você percebe a multiplicidade do estatuto socioeconômico né então isso é uma parte importante sobre o Antônio é muito legal que a informação toda que eu tive que eu descobri e depois encontrei uma descendente dele foi muito legal isso daí que ela de fato comprovou que ele não era casal del rei ele não era mesmo deu um golpe sei lá o que aconteceu mas que ele foi direto para Minas Gerais e o genealogista que diz isso fala que porque as minas já estavam decadentes ele resolveu ir para o Rio de Janeiro nesse meio tempo ele casa em Mariana a mulher dele é da freguesia de Ribeirão do Carmo mas eu não sei mais nada sobre ele em Minas Gerais vem para o Rio e eu consigo encontrar esse indivíduo através dos registros de batizado a partir de Rio Grande e depois todo o péripo que ele fez até chegar em Porto Alegre o que eu acho legal desse caso é exatamente isso identificar casais ossorianos casais del rei é um problema para nós mas também a gente precisa problematizar aqueles que são identificados como tais que talvez não seja o Antônio Muniz o único que tenha se valido da sua da sua naturalidade ossoriana para reivindicar o acesso às terras e aos privilégios dados então isso é uma coisa tá a segunda pergunta é a questão das mulheres ossorianas eu acho que isso é uma coisa que não só eu mas diversos outros estudos têm mostrado é que é as mulheres ossorianas especificamente primeiro porque elas estão em boa em quantidade maior por exemplo que as portuguesas do continente então não podemos esquecer elas são brancas são do reino insular mas são isso é um capital digamos simbólico extremamente importante além disso além de serem portuguesas além de serem brancas elas também tem o fato de ou serem viúvas de casais del rei digamos ou filhas de casais del rei e a legislação portuguesa também acabou estendendo para a segunda geração alguns benefícios então diversos autores inclusive eu a gente argumenta que as mulheres assoriana constituiriam no mercado matrimonial um grupo bastante desejável exatamente por isso não só por por ser por ser branca mas também por ter eventualmente essas questões do e a homogamia ao longo do tempo vai diminuindo um pouco isso é normal mas também tem a ver com um equilíbrio maior uma presença maior das mulheres em relação aos homens comparado por exemplo com os portugueses continentais é isso aí obrigado obrigada dando sequência às perguntas eu vou aqui para a Luísa também pergunta da professora Vitória Schittini que bacana Luísa você me fez lembrar dos processos de divórcio tão pouco estudado aqui no Brasil você acredita que a aplicação da lei no Brasil colônia e império em certa parte poderia estar atrelada ao distanciamento do órgão central ou seja quanto mais afastado dos olhos da igreja e do rei mais solto poderia correr tem aqui também pergunta da professora Márcia Mantino tá durante o período do governo Pombalino e sua busca por uma centralidade de poder houve mudanças na efetivação da legislação no espaço ultramarino são essas duas perguntas eu particularmente fiquei muito a sua comunicação agossou muito o meu interesse especialmente fiquei bem admirada por conta dessas normas dessas leis profundamente religiosas a partir de ações que ferem a moral cristã todo esse formato de casamentos pautados pelo concílio de Trento e de uma possível punição por parte da Santa Inquisição então eu também fiquei bastante curiosa em relação a essas questões e também o impacto disso nesse império ultramarino você falou do caso de Goa do Japão da China e o desenrolar dessas leis em todo esse império ultramarino a partir dessa história global do direito Gisele um minuto desculpa um rapaz chamado Ronaldo Santos está escrevendo aqui no comentário que talvez você tenha pulado sem querer a pergunta que ele fez dá uma olhada aqui no comentário seria mais uma pergunta para a Luísa tá eu vou vou pegar aqui com o Lucas não foi passado aqui no chat privado se quiser eu leio tá pode ler para mim por favor Luís bom o Ronaldo Santos pergunta o seguinte Luísa você disse que existia várias camadas do direito que regiam as relações sociais no seu recorte seria possível falar mais sobre como funcionava essa hierarquia no cotidiano analisado muito obrigada muito obrigada pelas perguntas obrigado Gisele por repassá-las e também obrigado para o senhor Luís já tinha já tinha manifestado a minha alegria de ouvir a professora Ana Scott mas sim eu concordo que parece que se complementa inclusive nos períodos em que estamos trabalhando então é mesmo muito interessante acho que as perguntas estão todas bem conectadas que é a questão da gente pensar do Jean-Ré Clétis como funcionava o direito primeiro pensar isoladamente como funcionava o direito no vamos dizer assim em Portugal vamos tentar isolar e depois pensar ok depois Portugal tem um império enorme como é que ele consegue enviar esse direito praticar esse direito em outros locais dominar através desse direito então vou começar pela primeira parte é muito difícil para a gente pensar o direito no início da modernidade depois de a gente ter passado pela constituição do Estado do Estado-nação porque a gente sempre tem essa tendência de pensar que o direito é feito pelo Estado e que existe uma fonte que faz o direito só que nesse período não existe nada disso não é o rei que faz o direito mas a gente tem várias maneiras de fazer essa produção do direito o rei é uma dessas fontes do direito ele vai ter alguma ele vai produzir algumas leis e vários outros diplomas normativos com vários outros nomes eu mostrei alguns daquela minha daquele quadro que eu fiz assim bem bem simplificado ele podia fazer tem resoluções rege as leis de trabalho antes tem as ordenações que estão também de certa forma relacionada as posturas decretos mas não só paralelamente o que a gente vai ter na Europa que a gente chama de ius comune é a aplicação de um direito que era comum que é um direito comum que engloba tanto a reinterpretação do direito romano nesse período como também muitas influências não o próprio direito canônico que é compartilhado e não existe uma hierarquia de dizer aqui o direito o direito que a gente às vezes chama até de direito feudal eu vou tentar simplificar bem eu vou tentar usar as palavras eu tenho vontade de dizer muitas coisas mas eu vou tentar me frear e dizer de uma forma bem simplificada em poucos minutos esses direitos locais que seriam por exemplo mais característicos desse rei por exemplo o rei de Portugal como é que ele lida com esse direito comum que vem por exemplo produzido pela propaganda filha pelo papa etc e ao mesmo tempo toda essa interpretação que havia uma série de doutrinadores que produziam doutrina jurídica livros interpretações que tentavam aplicar toda essa complexidade do que era o direito comum em alguns territórios e também de uma forma geral no que a gente pode pensar a Europa também é um conceito também um pouco complicado aqui para a gente utilizar mas pensemos assim então quando a gente olha isso há já uma certa complexidade pairando no ar quando a gente pensa em Portugal há outras também porque não há só o direito canônico que a gente pensa quando a gente está ligando a essa igreja católica bem universal que vai vir depois do conselho de Trento mas também todo esse direito é produzido locamente pela igreja católica portuguesa e também pelo que é produzido pelo rei e também a gente vai ter uma coisa bem especial que é a inquisição e tem uma jurisdição própria que tem regimentos próprios e por exemplo alguns atos a gente chama de crimes alguns crimes vão por exemplo ser julgados dentro do que era entendido na jurisdição da inquisição e tem uma própria forma de funcionar então isso já nos dá uma ideia de que isso era muito mais muito mais complexo do que pensar um rei fazendo leis que são aplicadas diretamente havia uma como se fossem várias justiças paralelas que funcionavam ao mesmo tempo quando a gente vai pensar no império transmarino isso vai ser um pouco complicado porque não só instituições próprias vão ser criadas para tentar fazer uma aplicação desse direito como por exemplo a mesa da consciência de ordens portuguesa o conselho ultramarino eu citei vários documentos que foram publicados no conselho ultramarino que são instituições criadas para resolver problemas do ultramar isso ainda vai se tornar mais complexo por quê? porque vão surgir novos problemas novos problemas para o direito que não tinham sido pensados antes no império inteiro e isso pode ser uma grande surpresa mas para a gente nesse período a gente tem há pouco tempo a criação do pensamento probabilístico a ideia a incerteza o mundo esse mundo não era um mundo certo não era um mundo difícil tinha uma lei que era cumprida não era bem assim por exemplo o que poderia conceder uma graça essa graça por isso significar descumprir uma lei porque ele era o supremo aplicador da justiça divina então havia muitas particularidades que flexibilizavam o tempo todo esse direito nós não temos essa ideia do Estado-nação fazendo um direito que é imutável isso não existe então essa ideia de novidades que são trazidas de todo o império e essa discussão essa profícua discussão por exemplo o casamento desses novos povos como é que a gente entende isso isso pode ser considerado um casamento à luz da igreja ou não pode essa discussão foi uma discussão que circulou o mundo inteiro por exemplo eu agora estou me dedicando bastante ao período em que os portugueses estiveram no Japão no século XVI e aí eu estou estudando bastante a conversão das japonesas para o cristianismo nesse período e tentar perceber como é que funcionava o direito também nesse período e quando a gente começa a pensar nisso com relação por exemplo ao Brasil é completamente diferente porque a gente vai ter majoritariamente a presença de jesuítas e jesuítas que colocam problemas que a gente pode dizer que são problemas do direito o tempo todo casos práticos que precisam ser de soluções práticas e a gente começa a ver por exemplo o funcionamento do direito também vai funcionar no Brasil de forma completamente a gente pode dizer improvisada mas é uma improvisação que era própria desse período que era completamente normal de ser esperada então o que vale a pena a gente perceber quando a gente está nessa grande complexidade é que sim existe uma teia que a gente pode pensar que é mobile mas eu acho que a proposta mais interessante é pensar como cada um desses locais como fontes locais respondiam a essas questões que eram completamente parte de problemas novos que são o tempo todo discutidos no direito o tempo todo flexíveis é um mundo de muita flexibilidade de muita criatividade e de muito improviso então pronto isso é para mais ou menos responder a questão acho que como é que funcionava essa deixa eu ver aqui essa complexidade né essas relações das hierarquias como é que se dava essa hierarquia ou não e depois a outra questão relacionava a questão dos divórcios sim os processos de divórcio são eu concordo que é assim uma caixa de Pandora que a gente precisa abrir e a gente precisa ir de um livro que analise em comparação com várias capitanias todos esses processos de divórcio isso ainda precisa ser feito no Brasil urgentemente quanto mais longe dos olhos do rei mais solto poderia correr eu diria que não exatamente por essa por essa por esse argumento de que não é o rei e a gente tem que pensar nessas interpretações que dizem que Portugal não era de fato o centro como a gente pensava toda essa discussão da historiografia sobre o centro e a periferia e essas relações e principalmente colocar em contexto o que a gente tem falado sobre as corporações o poder das corporações nessa governança e nessa influência dos poderes nesse período então não é o rei não é realmente todo poderoso o rei não é o produtor do direito o rei não é o controlador da economia isso se dá de uma forma mais complexa por isso eu acho que o mais importante é perceber esses contextos locais e as produções normativas eu não uso nem produção legal na introdução jurídica mas eu acho que e como nós temos usado no nosso projeto no nosso framework normas é realmente o conceito mais próximo de onde nós queremos chegar para significar essa complexidade então não o rei não não é é mais solto mas em relação a quê não é mais solto porque era assim realmente no império no império todo e finalmente para ser realmente muito breve a questão pombalina nós temos uma identificação da produção legislativa aqui por causa do absolutismo que é próprio nesse período eu não sou muito especialista do que vai seguir depois mas nós vamos ter muitas mudanças que vai mudar muito essa forma de funcionar como eu expliquei até agora a expulsão dos jesuítas vai diminuir essa ideia dessa produção normativa mais pragmática um pouco depois mais para frente vai ter o fim da aquisição ou seja o fim de outra justição então há outras coisas complexas exatamente porque isso vai estar atralado ao futuro nascimento dessa ideia do nacionalismo e da construção desse direito ligado ao Estado-nação é uma proto-idea que vai surgir aqui então isso isso muda essa configuração por causa dessa configuração do Estado-nação e da produção e do que vai ser a produção do direito ligado a esses nacionalistas isso é para ser realmente muito breve por causa do avançado da hora e eu sei que o professor Luiz ainda tem umas questões interessantes para responder neste momento eu acho que eu penso não ter esquecido nada muito direto mas nós podemos continuar a conversar assim durante mais tempo obrigada obrigada professora Luiz agora para o professor Luiz uma pergunta no caso minha em relação a proposta de quarentena e não quarentena tem casos estatísticas de imigrantes vitimados pela insalubridade lá da Ilha das Flores se você me permite eu queria fazer um rápido comentário em relação a essas questões da Luiz que certamente todos nós gostamos muito mas eu fico pensando Luiz nos dias atuais que nós temos uma construção que emana desse Estado supostamente é aquela que nos rege a todos a aplicação prática dela tem a ver com tantas diferenças em relação a hierarquias sociais raciais e a sua aplicação é tão diversificada com uma constituição uma aplicação diversificada inclusive que cruza toda a hierarquia vai até o STF também para as coisas diversificadas dependendo das hierarquias sociais daquilo que talvez você esteja chamando agora de norma imagino nesse momento que você tem umas 500 mil implicações legais eu fico realmente impressionado com isso mas vamos lá então Gisele primeiro eu bati nessa tecla um pouco porque as periores da lei das flores todos os estudantes todos os pesquisadores de imigração certamente já conhecem há muito tempo a existência de uma história da lei das flores mas ela ela não foi tão pesquisada muito e tem sei lá talvez tenha no máximo 10 anos que essas pesquisas tenham avançado sobre a própria hospedaria então isso é uma interpretação vamos chamar de mais recorrente para não chamar de tradicional que eu não gosto desse termo entendi que o fato de ter sido um dispositivo insular colocado em uma ilha tinha a ver com um aspecto quarentenário lá na sua criação o fato de que aqueles que vinham do mar então pensando na imagem do cólera porque o cólera era uma epidemia que vinha do mar então lá no seu início o que vinha do mar poderia causar alguns problemas certamente né o que a gente tem investigado e certamente nós tivemos algum algumas operações ou procedimentos mais para o século XX do que para o século XIX nessa direção então nós temos inúmeros casos de inspeção diretamente do navio mas sempre no século XX não no XIX esses procedimentos de inspeção médica eles se desenvolveram muito mais no século XX que no XIX pelo menos aqui no Porto do Rio de Janeiro nós tivemos os casos de torna-viagem navios infectados que voltaram e outros que foram uma grande parte da dos daqueles imigrantes foram passar foram para o Lazaretto ou para a Ilha Grande por exemplo né mas efetivamente o espaço de quarentena ainda não se deu na hospedaria vai se dar na construção do final do XIX vai se dar no Lazaretto da Ilha Grande então se o navio está infectado vai embora se você tem alguns imigrantes que vem com doenças mais graves vão para o Lazaretto ou vão diretamente para o hospital então na Ilha das Flores só entra o efetivamente durante o XIX é certo isso e mesmo no início do vídeo só entram os imigrantes saudáveis e eu chamo a atenção de que no processo de criação teve estudos exatamente para entender que ali era um lugar saudável e saludo e o relatório de 1976 da junta central é muito claro em relação a isso eles estão muito preocupados né esse é o momento que eles estão começando a estudar locais para criar um dispositivo de recepção em 1876 então tem visita algumas localidades e depois em 1863 eles compram de um senador do império aquela localidade eles estão muito preocupados com isso você teve casos de hospedarias anteriores no Morro da Saúde por exemplo que era uma hospedaria alugada pelo governo imperial que não era própria mas já era alugada você teve processos epidêmicos internos então você já tem alguns casos anteriores a Ilha das Flores que fez com que o sinal de alerta viesse e esses imigrantes para esse momento para as políticas imigratórias do Estado brasileiro seja o Estado imperial brasileiro seja o Estado provincial de São Paulo seja enfim as perspectivas dos governantes o imigrante era muito caro caro nesse sentido queria que eles viessem efetivamente para trabalhar para a substituição da mão de obra escrava blá 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 por isso que a gente considerou chamar de uma quarentena às avessas para deixar aquele que chega saudável fora do circuito da doença ainda assim você pergunta mas tem algum caso tem caso estatística não tem mas tiveram casos tiveram teve um momento no início do século XX que a Ilha das Flores ficou fechada durante alguns meses exatamente por casos de doença se não me engano em São Paulo também teve alguma coisa em algum momento também disso então você tem casos mas a gente não tem grandes estatísticas efetivamente a Ilha das Flores era um espaço para mantê-los longe do burburinho digamos assim da corte imperial e depois da cidade do Lucha eu acho que é isso que eu acho que eu respondo a sua pergunta obrigado e obrigado mais uma vez por ter compartilhado essa mesa com Ana com Isa muito legal aprendi muito tá certo Luiz eu também aprendi muito fiquei muito feliz de poder participar como mediadora dessa mesa com falas brilhantes instigantes poderíamos passar a noite toda conversando mas a nossa mesa vai até as seis e meia e o congresso continua tá às sete horas a partir das sete horas vamos ter quatro comunicações que serão simultâneas pelo Google Meet o link foi enviado por e-mail e também está no site do evento as comunicações são as seguintes a mesa um terá como título trabalho poder e imigração no Brasil oitocentista a comunicação as comunicações da mesa número dois tem como tema tempos de escravidão tráfico trabalho e resistências a mesa três se chama câmaras redes familiares e poder na sociedade imperial e a mesa quatro tem como título terra e família conflitos poder e sociedade eu quero agradecer mais uma vez aos apresentadores aos palestrantes a professora Luísa o professor Luiz e a professora Ana Scott quero também agradecer a todos que puderam participar desse momento da mesa número dois intitulada famílias no mundo ibérico e agradecer e dizer que o congresso vai até amanhã e teremos mais mesas a partir das nove horas da manhã tem um tempinho posso fazer uma pergunta posso usar aqui e perguntar para os meus colegas como eu disse eu gostei muito das duas das duas comunicações para o Luiz eu estava pensando uma questão que você colocou um comentário mais que você fez da necessidade de comparar mais as outras hospedarias porque são várias e de fato eu trabalhei um pouco com a hospedaria dos imigrantes aqui de São Paulo e conheço pouco o caso da hospedaria das flores mas um dado que você colocou que eu acho que é interessante é exatamente a questão dos portugueses e na hospedaria dos imigrantes é a mesma coisa eu trabalhei com a entrada com a inspetoria da imigração do Porto de Santos e vendo o percentual dos estrangeiros que vão para a hospedaria e de fato os portugueses são aqueles que menos vão para lá exatamente por isso quer dizer não é uma coisa típica do Rio de Janeiro porque a presença portuguesa é maciça também em São Paulo mas eu acho que seria legal pensar também em outras hospedarias para ver se isso se discute e a outra coisa que as suas fotos mostraram e que acho que é um dado que a gente tem que sempre chamar atenção é o percentual muito grande das crianças nesse processo de imigração inclusive a própria questão da demarcação etária por exemplo uma criança já com 12 anos já paga já paga a passagem inteira e ração inteira ou seja é considerado adulto e o tanto de gente que você vê o percentual de 15 anos até 15 anos como são muito grandes acho que são coisas que a gente tem que mostrar e para a Luísa eu achei muito legal o que você está falando voltando um pouco para o período colonial me chama muito a atenção nessa questão de família os processos de reconhecimento e legitimação de crianças mas talvez a questão que aparece muito nos registros paroquiais você falou de alguns casos de legitimação mas não sei se você fez algum estudo mais sistemático para acompanhar no caso por exemplo dos assentos paroquiais o tanto de crianças da Paraíba que aparecem por exemplo como o pai reconhecendo uma criança natural como sua filha e a outra coisa que é muito legal que aparece nos registros de casamento é a legitimação então para Porto Alegre na época da Guerra dos Farrapos o tanto de reconhecimento e legitimação que aparece é muito grande e eu queria saber se aparece isso e é raro eu não vi para outros lugares tem estudos para Minas Gerais por exemplo e é muito pouco o percentual de crianças que aparece por exemplo o reconhecimento do pai no ato do batismo não sei se poderia falar alguma coisa sobre isso que tem a ver tudo isso com essa flexibilidade da legislação portuguesa que achei uma sacada ótima posso começar? sim os processos de legitimação eu adoro os processos de legitimação mas eu estudei um pouco desses processos através de documentos do arquivo histórico ultramarino e depois eu estive na Torre do Tombo em busca das respostas dos reis e eu consegui encontrar algumas respostas para esses processos então eu foquei aliás acho que o meu último o meu último trabalho sobre o Brasil colonial foi sobre a legitimação no Império Português já dei uma busca no Google Acadêmico atrás das tuas coisas saiu bem recentemente estava assim bem fresquinho na história e aí eu queria nós já temos vários estudos sobre a legitimação utilizando esses registros de batismo e eu queria mudar um pouco o foco pensando pensar numa ideia de processo utilizando o conselho ultramarino nesse reconhecimento dos filhos e pensar também como é que eu respondia a esses procedimentos o que é muito interessante é que eu tentei o que eu tento mostrar assim no trabalho é como por exemplo eu trabalhei um caso para mostrar como ele remete a tantas outras trontes e essa construção da ideia de filiação que vem desde da adoção de filhos do Império Romano esse jogo vai ter um jogo de palavras de perfilhar de legitimar e que vai mudar bastante em Portugal também e por muito tempo a gente vai ter o desaparecimento da adoção de filhos do direito pronto então o artigo tenta pensar um pouco isso mas quando eu volto para os livros no caso de pensado é muito complicado para o período colonial pensar nessa com os olhos mais demográficos e inúmeros porque os livros estão muito destruídos eu queria ter feito assim um estudo para saber será que a gente tem por exemplo mãe que não reconhece e o pai vai lá e registra como mãe incógnita eu achei um caso um caso mas eu não tenho como generalizar porque os livros estão realmente bastante destruídos mas comparado com a quantidade de pais incógnitos por exemplo que eu encontro não tem comparação foi um caso de uma mãe para não sei deve ter estudado uns 100 ou 200 de pais de pais incógnitos então tem uma discrepância assim visível mas eu não posso dizer 100% qual é qual é essa diferença o que é que eu não tenho aqui os pais na hora do batismo os livros teve mais alguma questão professora Ana não acho que era isso aí mesmo eu nunca mexi com o processo de legitimação eu só mexo no casamento que aí ele diz que enfim está legitimando e um monte de filhos um monte quatro, cinco às vezes tem filho até viúvo sendo legitimado pelo casamento dos pais eu acho fantástico isso daí ah então é caso de legitimação por casamento posterior nunca peguei processo eu nunca peguei um caso assim esses aí esses eu nunca estudei tem vários posso te passar que legal esses não porque eu sempre nesses procedimentos são principalmente padres que estão a viver com mulheres ou não mas que querem reconhecer por questões de herança não querem deixar a herança se perder então é muito interessante porque eles fazem um pedido expõe o motivo e tem que ser a legitimação vem através do conselho e do rei o rei é que tem que fazer essa legitimação então são legitimações reais que vem algum outro caso também de pessoas que não se casaram que não podiam e enfim mas em geral são mais casos são mais casos assim não são casos de casamento posterior super interessante também não é fantástico porque a gente tem é a prova pura da flexibilização um pão não é para o padre ter filhos é a regra não é mas mas dependendo dessa flexibilização o rei pode conceder uma graça e dentro dessa graça conceder que como uma expressão que eu usei no artigo que é como sido legítimo casamento nascida fora o rei diz isso na resposta eu vou legitimar essa filha ou esse filho e ela a partir de agora vai ter todos os direitos como se ela fosse nascida de um casamento legítimo mesmo sendo filha de um padre e é incrível é sacrílico é espúrio é diferente de filho natural essa que eu acho que é a sacada legal exatamente é incrível enfim mas eu acho que faz todo o sentido nesse contexto de pensar essa flexibilização e da graça nessa essa economia da graça eu restabeleço a justiça por exemplo o caso da dispensa é a mesma coisa a mesma lógica se eu deixar que essa essa jovem donzela não, não era uma donzela porque tinha tido filho mas se ela não casa agora com este homem o que é que vai o mal vai ser maior então a graça veio para fazer esse equilíbrio de volta esse equilíbrio ao mundo no mundo da desigualdade mas que com isso a gente pode novamente trazer o equilíbrio é realmente é muito interessante Dicele não conseguimos ouvi-la temos mais dois minutinhos mais alguma pergunta alguma consideração Luiz quer falar alguma coisa não, não acho que a Ana não fez propriamente uma pergunta ela fez uma proposição que eu concordo plenamente acho que a gente tem que investir muito mais nas nossas comparações tal como Luiz já tem trabalhado com esse direito global a gente também tem que trabalhar um pouquinho mais comparando os nossos dados não é muito simples de fazer mas tem que fazer isso mesmo né enquanto a aplicação das normas né em certo momento acho que foi logo no início da república uma das normas era que todo aquele imigrante que passasse chegasse lá pelo povo do Rio de Janeiro deveria se dirigir a eleição das flores evidentemente que isso não acontecia né evidente que isso não acontecia então essa coisa da aplicação das normas é uma longa conversa que a gente pode fazer com as questões ligadas ao direito também em relação a isso a Marcia Mantino fez um comentário rápido que ela quer saber se o padre ficava livre da inquisição no caso que a Luísa conversou enquanto não casasse ficava agora se ele casa o problema era que ele estava desrespeitando o sacramento e aí era uma heresia muito grande aí assim nós temos casos de padres padres condenados na inquisição mas se não casar segundo os damos de Trento tudo bem não tem problema não não faz mal o que é legal porque também é o jogo das jurisdições né mostra também assim reflete um pouco também se é desrespeito do sacramento vai para a jurisdição da inquisição então encerrando a mesa eu quero agradecer mais uma vez a todos que puderam prestigiar as comunicações fica o convite às sete horas da noite vamos ter quatro mesas simultâneas e o evento tem como encerramento às dez horas da noite então teremos mesas simultâneas das sete às dez horas da noite que vão acontecer pelo Google Meet e o link mais uma vez foi enviado por e-mail e também está no site do evento eu quero agradecer a todos uma boa noite aos que puderam participar boa noite à mesa parabenizo mais uma vez a todos professora Ana professora Luísa e professor Luiz Reisnik é isso obrigada eu quero agradecer eu quero agradecer Obrigado.